E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um money glitch de pegar qualquer carro de amigo de graça? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você precisa ter um complexo. Dentro do complexo ele precisa primeiro estar cheio, segundo, ter um veículo que você não queira mais ou uma moto fágil ou um carro gratuito que você vai substituir pelo carro duplicado. Você vai precisar também do Avenger e caso você não tenha o Avenger, nós temos aqui no canal um outro glitch de doar carro para o amigo usando o com. Vá nas buscas do canal e procure money glitch sem complexo, beleza pessoal? Estou colocando uma moto fágil lá dentro. Essa moto eu vou utilizar para ser substituída pelo carro duplicado. Meu amigo está trazendo um carro raro, carro mod. O Canis Mesa, cromado com umas rodas gigantes. Ele vai estar duplicando esse carro para mim. Eu vou colocar o Avenger lá fora em qualquer posição que apareça a bolinha azul e vou utilizar qualquer veículo que entre no Avenger. Nesse caso aqui, para esse glitch eu vou usar o Dune de Combate. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like e inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Dedo no like aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou ligar para o mecânico. Vejam que aqui, nessa posição, a bolinha azul do meu Avenger aparece. Vou solicitar o Dune de Combate. Depois vou posicionar ele lá de frente para o complexo, aonde aparece a mensagem de complexo cheio. Aí aperto duas vezes o botão PS. Volto aqui para cima, onde está o Avenger. Coloco ele na posição de entrar no Avenger. Vai aparecer a mensagem seta para a direita. Dou seta para a direita. Começa a carregar. Meu amigo que está aqui. Começa a me empurrar lá para baixo, em direção ao complexo. Então, bora lá, pessoal. Passo a passo. Não pulem o vídeo. O glitch é fácil. Pego o Dune de Combate. Complexo cheio. Duas vezes. Botão PS. Coloco ele ali no Avenger. Nessa posição, para ficar mais fácil para o meu amigo me empurrar lá embaixo. Vou colocar a seta para a direita. E aí vai começar a carregar a tela preta. Aviso o meu amigo. E aí ele vai começar a me empurrar lá para baixo, em direção ao complexo. O glitch fácil funcionando, pessoal. Lembrando, não tem o Avenger. Temos aqui no canal o glitch com o com. Funcionando. Às vezes as pessoas tentam uma vez dar errado. Aí já acha que do Hotfix não está funcionando mais. Tente de novo, que está funcionando sim. É difícil acertar de primeira. Nem todo mundo consegue acertar de primeira, pessoal. Está carregando aqui para mim. Agora confirmo nessa mensagem. Apareço dentro do Avenger. O carro some. Vou sair lá fora. Em seguida, cometo suicídio. Olha que glitch fácil, pessoal. E agora pego o carro do meu amigo. Ele já posicionou próximo ao meu complexo. Eu vou entrar no carro. Vou receber a mensagem de complexo cheio. E vou confirmar no X. Em seguida, vou substituir em cima da moto fágil que eu coloquei lá dentro. Demais, hein, pessoal? Eu consigo pegar qualquer... Eu e você que fizer esse glitch passo a passo vai conseguir pegar qualquer veículo do seu amigo. Se for para fazer dinheiro, pegue o Elege Retro Personalizado com placa zerada ou placa personalizada. Aqui você consegue vender a cópia sem nenhum problema. Depois, faça o glitch de duplicação solo, que é quase igual a esse aqui. E aí você vai duplicando o Elege Retro com placa zerada ou placa personalizada. Para você conseguir movimentar o veículo do lado de fora, você precisa ou fechar o aplicativo, que é fechar o jogo e voltar para o jogo. Ou trocar de personagem e volta para esse personagem aqui. Então, se você precisa fazer isso no final, já duplique vários carros do seu amigo para você. Aí você pode fechar o aplicativo ou trocar de personagem apenas uma única vez. Fácil, fácil, hein, pessoal? Like no vídeo, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Um grande abraço para vocês.